A campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho prevê a destinação do imposto de renda a entidades sociais. O prazo para fazer essa destinação encerra na próxima semana. O Lar Emiliano é uma casa de acolhimento institucional, que temos aqui crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E o acolhimento é a última medida para essas crianças. São entidades semelhantes a essa que recebem as verbas arrecadadas. Na campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho. A lei estabelece um limite de 6% do imposto devido para poder ser destinado ao Fundica. Desta forma, o ano passado saiu uma resolução onde ela permitiu que até 30 de abril, que é o último prazo para a entrega das declarações do imposto de renda, ainda se poderia fazer uma destinação num limite de 3%. Importante a gente esclarecer para os nossos destinadores, nossos doadores, enfim, que o limite continua sendo 6%. Porém, nas campanhas anteriores, o prazo último que nós tínhamos era o último dia fiscal, que era então 30 de dezembro. O Lar Emiliano Lopes tem 49 anos de atividades em Passo Fundo. Atualmente, faz o acolhimento de 20 crianças e adolescentes. Desde 2003, recebe verbas destinadas pela campanha. Dez projetos do Lar já foram beneficiados. Um deles importantíssimo e até bem inovador na nossa comunidade, que é o programa Família Acolhedora, que o recurso veio todo do Fundica para nós elaborarmos e mantermos e dar o impulso inicial desse projeto, que hoje conta com muitas crianças e adolescentes encaminhados. E, entre várias outras questões, a nossa orquestra, o impulso inicial veio do recurso do Fundica, a nossa sala de recursos. Os contribuintes do Imposto de Renda podem fazer a destinação como pessoa física ou jurídica. É interessante que a pessoa que tem esse imposto a pagar, esse imposto realmente vai sair das suas mãos. Não é um dinheiro que vai ficar para ele, é um dinheiro que vai para o governo federal. De qualquer forma, esse dinheiro sai de Passo Fundo. Então é importante que as pessoas, além de saberem como, de quem pode e quem não pode, também saberem que esse dinheiro que ela está destinando para o fundo vai ser aplicado na cidade de Passo Fundo, com as nossas crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. No ano passado, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente recebeu 700 mil reais. A meta este ano é ultrapassar um milhão. Nós, entidades, nós somos a ponta. Nós atuamos lá na ponta quando a situação já está bem avançada. E as pessoas que estarão destinando o seu recurso serão aquelas pessoas que irão nos ajudar a começar um trabalho, a fazer com que ele se conclua e chegamos ao objetivo final, que é o melhor encaminhamento para essas crianças e adolescentes que a gente atende. Em Passo Fundo, são 25 entidades beneficiadas, todas escritas no CONDICA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Cada entidade apresenta projetos que podem ser contemplados com o valor arrecadado. Tem que ser, normalmente, um projeto inovador, porque esse dinheiro do fundo, ele não vem para manter a instituição. Ela tem que ter condições próprias da sua manutenção e de manter o seu programa. Porém, esse dinheiro vem para um projeto inovador, para que ele amplie, para que ele melhore, para que ele restaure, enfim, para que ele dê uma condição melhor de atendimento para aquelas crianças que estão naquela situação de risco e vulnerabilidade. Então, não tenha medo de destinar, não tenha medo de fazer o seu depósito, porque ele será aplicado em Passo Fundo. E o melhor, todas as entidades inscritas no Conselho, elas estão com as portas abertas para receber qualquer pessoa que doou, que destinou, enfim, o seu dinheiro, tem acesso para visitar, para saber onde é que está sendo aplicado o recurso. Um gesto simples, que transforma a vida de muitas crianças e adolescentes. Um gesto simples, que transforma a vida de muitas crianças e adolescentes. Um gesto simples, que transforma tudo. As pessoas têm 데�co demtras de Lee. Tchau, tchau.